Onde que eu abro a parte falando sobre pagamento, método de pagamento? Você vem aqui em conta e depois você aperta aqui no meio em pagamento. Vai abrir a sua carteira. Aqui tem como você adicionar saldo e utilizando o saldo. Mas a gente não vai por esse caminho não. A gente vai adicionar um método de pagamento. Então a gente vai subindo e aqui você tem formas de pagamento. E você pode adicionar uma forma de pagamento. Aí você aperta aqui para adicionar. O aplicativo vai te mostrar as opções possíveis que você tem. Você pode pagar com cartão de crédito ou de débito. Você pode pagar com o PayPal, com cartão de oferta do Uber, boleto ou Pix. Então o Uber aceita todas essas opções aqui. A mais prática mesmo, a mais prática é pagar com cartão de crédito ou de débito. Porque você não precisa parar para poder realizar o seu pagamento. Quando você cadastra um cartão de crédito ou de débito, você chama o Uber e depois que você sai do carro é debitado aquele valor ali do seu cartão de crédito. Então o processo é muito mais simples de você fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar o cartão de crédito aqui, exatamente nesse aplicativo. Então eu vou apertar aqui em cartão de crédito ou de débito. Aqui ele vai aparecer as informações para eu colocar. Então eu preciso colocar o número do cartão, data de vencimento do cartão, depois o código de segurança. Aqui eu vou colocar o mês e o ano, tá? Então o mês e o ano de vencimento do cartão. E depois eu venho aqui e coloco o país e aperto em avançar. Então eu vou tirar aqui da tela para colocar todas as informações. Porque se vocês tiverem elas, aí vocês vão poder usar o meu cartão. Não é essa a ideia, né? Então eu vou colocar aí na tela o quadro branco. Então eu estou aqui com o meu cartão do lado. Eu só vou escrever esses dados aqui no aplicativo. Novamente, vamos lá. Número do cartão de crédito, data de vencimento do cartão, mês e ano. E depois o código de segurança que fica atrás do cartão. Ok? Então vamos lá. Colocar aqui na tela. Vou pegar aqui o cartão e vou preencher. Tá? No ano, digitando aqui vai dar para ver os feedbacks, né? Então mês e ano são dois números para o mês e dois números para o ano. Então você não vai digitar 1.900 ou 2.000 e não precisa. Você só vai colocar os dois últimos dígitos do ano de vencimento do seu cartão. E depois vem o código de segurança. Preencheu todas as informações? Aí você aperta em avançar lá embaixo. Beleza? Vai cadastrar aqui o cartão. Aqui ele está falando como que você quer utilizar o cartão. Porque o aplicativo identificou que o meu cartão tem débito e crédito. Então eu posso usar ele como débito ou usar ele como crédito. Aí fica a minha escolha. Então eu vou apertar aqui em débito. Tá? Ou melhor, vou apertar em crédito. Fica mais fácil, né? Crédito. Então eu vou apertar em crédito aqui. Vou tirar da tela para não aparecer nada suspeito depois. Então vamos lá. Usar cartão como crédito. Apertei nessa opção. E beleza. Beleza aqui, ó. Já cadastrou o cartão como forma de pagamento. Tá vendo? Agora o meu cartão, ele só mostra o final aqui do cartão. Então não tem problema, tá? Então beleza. Cadastrei o meu cartão. Agora está pronto para eu fazer uma viagem. O cartão, né? Você precisa cadastrar ele somente uma única vez. E pronto. Não precisa fazer isso mais. Depois, todas as próximas viagens que você for fazer, já está o cartão cadastrado no aplicativo. Transcrição e Legendas por Quintena работает. Legenda Adriana Zanotto